Os moradores contam que há 20 anos pedem que a Prefeitura faça o asfaltamento da Rua Noiva do Mar, no bairro Betânia. Até hoje, tudo o que ouviram foram promessas. A gente quer só uma resposta, por que a nossa rua não acompanhou essa evolução? Passa ano, passa ano e nada, 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 nada a nossa rua. E é só a de vocês aqui? A princípio é só a nossa, entendeu? Eles vinham asfaltando da 118 pra cá. E a gente acreditava que ia continuar essa mesma ordem. Aí quando chegou a nossa, eles mudaram a ordem, começaram a soltar as ruas de cima. E a nossa tá afunilada, tá iliada, aqui sem a sua alta. Eles reclamam que em dias de tempo seco, a poeira levanta e invade as casas. Já quando chove, buracos se abrem no chão, dificultando a passagem. A laga tudo aqui assim, ó, a gente tem que tá desviando, né, a água, né? E dia de poeira, assim, dia de sol é muito prejudicial pra saúde das crianças. As crianças brincam aqui na frente e os tênis, os pés ficam tudo sujo da poeira. E faz mal também pra saúde, né, a poeira. Por isso nós precisamos de asfalto aqui. Foram várias solicitações e teve até abaixo assinado, mas nenhuma solução. Segundo eles, a maioria das ruas do bairro já está asfaltada, enquanto a noiva do mar fica pra trás. A gente simplesmente quer uma resposta. Por que que a nossa rua não é contemplada? O que que ela tem ou não tem pra não ter esse privilégio que as outras têm? Sem saber mais a quem recorrer, eles resolveram pedir ajuda da Record TV. Tudo o que os moradores querem é saber quando vão receber a atenção do poder público. Vai ficar até quando? Até 20 anos? Eu vim pra cá já era o pó. Meus filhos se criaram, meus netos estão aqui e a poeira continua. Então nós vamos ir, vamos embora um dia e o asfalto fica sem asfalto sempre. Em nota, a prefeitura informou que o bairro Betânia está contemplado na segunda fase do projeto Pavimenta Cachoeirinha. A nota só não esclarece quando essa fase vai ter início.